Leila, hoje encerra-se um ciclo que durou para mim 30 anos, e para você 31 anos. Nós iniciaremos agora uma nova caminhada. Uma caminhada onde não mais seremos eu e você apenas. Nós agora caminharemos como um triângulo. Você, eu e Deus Pai, o nosso alicerce eterno. Hoje, minha amada, vamos viver a nossa primeira primavera. E eu começo essa primavera celebrando você, a mais bela das flores. És tu, minha amada. Sei ainda que tu sendo eternamente minha primavera, haverá momentos que viveremos o outono. Mas o calor do verão jamais deixará que o inverno nos afaste. E eu vou respeitar-te, triste ou alegre. E não haverá sequer um dia de nossas vidas, doença que nos afaste, minha amada. Sabe por quê? Porque nosso amor está amparado nas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Deus, eu serei fiel aos propósitos do nosso matrimônio. E hoje, a minha razão de viver é você. Lembro-me que há tempos eu pedi a Deus que me enviasse uma esposa. E dei a Ele, do fundo do meu coração, as características da pessoa que eu queria. E dizia mais ou menos assim. Onde tu estás? Quem tu és, minha amada? O que tu pensas neste momento? Eu descobri que no coração de Deus, era o lugar que você se encontrava. Nessa noite, diante de Deus, eu quero afirmar para todos os nossos amigos aqui presentes. Nossos familiares, que você é a resposta de todos os meus questionamentos. E que você é a mulher com que eu sempre sonhei. Saiba, minha amada, que eu me pego pensando em você todos os dias da minha vida. E não existe a menor chance de eu não te amar, de eu não te fazer feliz. E pode ter certeza que, para sempre, eu vou te respeitar como minha querida e amada esposa. Jamais eu vou te entristecer, porque eu nasci para te amar. Meu lindo. Hoje, convidei a Deus para estar aqui conosco. Disse para Ele que seria o convidado mais importante dessa celebração. Pois foi Ele que me deu você. Você que chegou trazendo o amor de volta para a minha vida. Um amor calmo, um amor que vai muito além de um simples eu te amo. Um amor de atitudes, de cuidado, de carinho, de dividir e construir juntos. Os dias foram passando e você me ensinou a rir muito também com suas brincadeiras. Mas, mais do que tudo, me ensinou a ser forte, para enfrentarmos juntos todas as dificuldades encontradas nas nossas vidas. Ensinou-me a te amar e hoje, depois de quase dois anos juntos, você ainda me faz contar cada minuto esperando você chegar. Não haveria no mundo um outro lugar que quisesse estar, se não fosse do seu lado, caminhando junto conosco. Prometo te amar, pelo resto da minha vida, te respeitar, cuidar de você. Nunca deixarei faltar um dia de alegria. Nunca deixarei faltar amor. Eu me comprometo a ajudá-lo a amar a vida. E sempre abraçá-lo com ternura e ter a paciência que o amor exige. Falar quando palavras forem necessárias e compartilhar o silêncio quando não for. E viver o calor do teu coração e sempre chamar de lar. Isso era tudo o que faltava na minha vida. E hoje, diante de Deus, o convidado mais importante dessa celebração, nossos amigos e familiares, eu, Leila Mato, Te recebo como meu esposo, para tê-lo e conservá-lo, honrá-lo e protegê-lo. Estar ao seu lado na saúde e na doença, amando e cuidando sempre. Eu lhe prometo com todo o meu coração, com toda a minha alma, enquanto nós dois vivimos. Esta é a minha promessa para você. Te amo. Your love is like radiant diamonds Bursting inside us We cannot contain Your love will surely come find us Like blazing wildfire Singing your name God of mercy God of mercy See your love of mine I have surrendered To your design May this offering Stretch across the sky Vamos lá, vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.